Eu ontem vi seu resenato, eu não me contive e logo comecei a chorar Ai, ai, que tristeza danada, que saudade imensa essa sua ausência me dá Peguei o meu telefone, não tive coragem de telefonar para você Jurei por Deus te esquecer, mas querer não é poder O sono saiu correndo, meu nervo abalado, minha casa não me cabia Meu coração sofrendo, minha saudade crescia Vem me aquecer, eu te darei no céu É impossível viver sem você, eu te amo, te amo, te amo Vem para ficar, eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar comigo Vem me aquecer, eu te darei no céu É impossível viver sem você, eu te amo, te amo, te amo Vem para ficar, eu te darei o infinito O amor é lindo e não deve morrer Vem para ficar comigo O amor é lindo e não deve morrer Vem é obrigado Obrigado.